Souza Ramos com uma super promoção nesse final de semana que sempre dá jogo, certo? E quem ganha? É você! É você, claro! Comprou qualquer seminovo? Já vou te avisar, tá? Ganha uma bicicleta como essa pra você poder fazer os seus exercícios à vontade. Agora, 0km, promoções imperdíveis. Fiesta Street, a 13.570 ou entrada, mais 36 parcela fixa de 2.66.34. Mas tem que vir aqui pra essa condição, né? Tem que vir aqui pra essa condição. 36 de 2.66.34. Tá querendo correr, tem correr e cá no mesmo, na mesma condição, no mesmo preço. No mesmo preço. Você dá uma entrada, mais 24 de 280. Entrada, mais 24 de 280 reais. Você tem Souza Ramos, da Condessa Elizabeth Rubiano, número 1. 6.000. E tem também no Aricanduva, certo? No Auto Shopping São Paulo Leste. Focus, tá procurando? Tem esse pra você. Focus, oferta do dia, tá? É um Focus completo, 1.8, 16 válvulas completo. Esse Focus tá de 40.470 por 33.990. Quanto é o desconto? Descontão de 6.480. Nossa senhora, e pra toda a linha hatch, 2.000 reais de bônus. E pra toda a linha sedã, 1.000 reais de bônus. E você tem Ranger Diesel com desconto de quanto? Bônus de 4.000 reais pra toda a Ranger Diesel. É loucura! Você tem Souza Ramos, da Penha. Souza Ramos, Penha. Telefone, 66419777. E tem também Souza Ramos no Aricanduva. 67232300. E mais de 400 seminovos. Comprou qualquer seminovo, você vai ganhar uma bicicleta como essa aqui, ó. É loucura! Vem andar de bicicleta na Souza Ramos, vem!